Eu estou aqui com a Marcela e também com a Laiane e elas vamos falar agora sobre o primeiro running em prol da Santa Casa de Piuí, não é isso, Minas? Isso mesmo, João. A gente está organizando, né? Eu com a assessoria Montenegro e a Laiane com a Laporte Running. Nós estamos organizando o primeiro running da Santa Casa de Piuí. E fala pra gente um pouco, Laiane, como é que vai funcionar esse running aí? Quantos quilômetros? Como que faz para as pessoas participarem? Então, pessoal, o trajeto está lindo, que é o Trajeto Coração. É um percurso plano, sim, tem poucas elevações, certo? Mas são 7 quilômetros. E além da corrida adulta, vai ter o Kids também, que é de 100 a 250 metros. E sobre os valores da inscrição, está tudo também nas legendas do Instagram que a gente postou nos posts e está lá 50 reais para os adultos e 25 para as Kids. Os Kids não vai ter camisetas, mas vai ter muitos brindes. Ah, é que bacana. Então, tem camiseta e tudo mais? Tem, tem camiseta. Os corredores vão usar chip, número de peito, vai ser bem profissional. E vai ter premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados adultos. E das crianças vai ter brindes especiais também. Para os adultos também vai ter brindes, né? Porque o valor, a gente não conseguiu um valor muito alto para a premiação. Mas é para ajudar a Santa Casa, para promover o Irmão Amigo também, que é um projeto que a gente tem na Santa Casa, que é um projeto muito bacana. Todo mundo tem que conhecer, tá? E a gente ganhou brindes também, João. A prefeitura está apoiando, o SAAI, a polícia. A gente ganhou vários brindes da Jussara, do Risse, né? Vários parceiros doaram aí brindes para a gente conseguir sortear e presentear os primeiros colocados. Que bacana, Marcela. Então, quem quiser participar, tem data e limite para fazer sua inscrição? Fala para a gente. Sim, as inscrições vão até dia 31 do 10. Então, corre, faz a inscrição, tá? São vagas limitadas. E a gente tem no Instagram, no site da Santa Casa, tem todas as orientações e informações sobre a corrida. É, somente isso mesmo. Mas, assim, gente, sobre o dinheiro para os gerais, isso é até novidade agora que a gente já vai estar postando hoje, né, Marcela, ainda, nas redes sociais. Então, assim, é um valor que vai estar chamando mais os corredores. Então, a gente fala, faz a inscrição, gente. Em pró a Santa Casa, em pró, como se diz, a saúde também, né? Para todos. Então, é isso. Venha correr com a gente. Fala o Instagram de vocês, para as pessoas poderem ver as postagens. É Santa Casa de Piuí. Tem no da Assessoria Montenegro e tem no da Laporte One também, tá bom? Então, Marcela, eu gostaria que você deixasse o convite aí para o pessoal. Combinado. Então, pessoal, vem correr, tá? Vai ser dia 5 do 11, a corrida, às 7h30 da manhã. Vai sair da Santa Casa de Piuí, percorrer pela cidade e voltar para a Santa Casa de Piuí. Tá bom? Vem correr com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí